Olha, pelo menos 200 mil pessoas em Goiás têm doença de chagas. Os sintomas geralmente são leves, mas se a doença não for tratada, pode comprometer o coração e até levar à morte. A doença de chagas é transmitida por um inseto, o barbeiro. A secretarista do Auto Saúde montou um sistema para monitorar os lugares que podem ter o barbeiro. Cada pontinho branco no mapa é uma casa da zona rural que foi cadastrada para ser monitorada pelos agentes de saúde sobre a presença de barbeiros. A principal utilidade para quem é secretário municipal de saúde, para nós da secretarista do Auto Saúde, é definir onde nós precisamos concentrar nossas ações, onde nós precisamos ter uma assistência mais imediata para as pessoas que são diagnosticadas com a doença, para que elas recebam o tratamento adequado. Os barbeiros se alimentam de sangue e por isso gostam de ficar alojados em locais que tenham muita madeira, como casas com rachaduras e até mesmo do lado de fora, em montes de lenha, cascas de árvore. A Secretaria Estadual de Saúde diz que apesar de não ser uma realidade comum em todos os municípios, principalmente na zona rural, estima-se que em Goiás tenham entre 200 e 300 mil pessoas com a doença de chagas, transmitida pelo inseto. O barbeiro, ele pica a pessoa, ele infecta a pessoa através da picada, a pessoa coça, e logo depois dele se alimentar ele acaba defecando. E a pessoa coça e acaba levando as fezes do barbeiro à ferida e o parasita entra na corrente sanguínea. A doença de chagas compromete principalmente o coração. Alguns desenvolvem arritmias cardíacas, tanto aquelas que o coração bate mais lento, que precisa de um marca-passo em algumas ocasiões, e tanto aquelas que batem mais rápido, que aceleram muito e podem até levar à morte súbita. É por isso que a Secretaria Estadual de Saúde está testando o primeiro sistema de vetor de chagas criado no país. Um projeto experimental começou na região norte de Goiás e gradativamente vai se estendendo para vários municípios. À medida que nós vamos concluindo o município, a gente já programa a capacitação do próximo município entre aqueles que têm maior número de casos. Apesar de ser uma doença antiga, que parece distante da atualidade, ela continua sendo identificada até em pessoas jovens. A gente ainda vê indivíduos de 20 anos, menos de 20 anos contaminados. Então, provavelmente ainda há transmissão.